Fala, garoto Peleja! E hoje o Fora do Eixo é sobre um dos clubes mais charmosos do Brasil, Murilo. Mais charmosos do Brasil. Pra mim, tá entre os três escudos mais bonitos do Brasil. Tem muito inscrito de Florianópolis, muito inscrito de Santa Catarina mandando e pedindo pra gente. Bastante. Hoje o Fora do Eixo é sobre o Figueirense. Roda a vinheta, Piton. Aê, meu filho. Figueira sou eu! O canto dessa cidade é meu! Não perco nenhum jogo, eu perco o tempo todo na cidade! Vou limpa! Eu amo essa torcida! E a honra que ela tem, ninguém explica! É a mais que me dá! O uou, figueira meu amor! O uou, figueira meu amor! Em 1921, um jovem esportista chamado Jorge Albino Ramos, junto com alguns amigos, resolveram que tava na hora de ter um novo clube na cidade. E pra eles conseguirem fazer as reuniões, né? Reunir todo mundo pra falar sobre isso, em Florianópolis, muita gente conhece a Praça 15 de Novembro. E lá tem uma das árvores mais famosas da cidade, que é a figueira que tem naquela praça. E aí no dia 12 de junho foi criado o Figueirense Futebol Clube. E o nome se deu muito também por causa do lugar que eles estavam ali com a árvore que é famosa. O Figueirense ficou presente no escudo pra sempre, né? O verdinho aqui, o único verde do escudo do Figueirense é a árvore. E já na década seguinte do seu nascimento, o fracão de estreito, como é chamado, o Figueirense, já começou a ganhar um corpo de grande time, tanto em Florianópolis, quanto no estado de Santa Catarina. Essa afirmação toda, ela veio dos anos de 1932 a 1941, quando o clube conseguiu ser hexacampeão. Ganharam seis títulos em nove anos. Então, cara, depois disso, colocaram o nomezinho deles ali na prateleira mais alta, né? E aí com isso, com esse nome num novo patamar que o Figueirense começa a se estabelecer, começa a surgir também uma nova rivalidade. Tem um clube grande na cidade, é natural que em algum momento um outro lado também emerge assim, e os dois se enfrentem. Em 1942, então um ano depois, o Havaí também conseguiria o seu sexto campeonato, seu sexto campeonato estadual. E aí começou um a tirar sarro com o outro, a rivalidade foi aumentando e virou então um clássico nacional, esse clássico de Florianópolis, Figueirense e Havaí. Os duelos são sempre muito equilibrados entre os dois, né? Isso é muito curioso. Você pode assistir um Havaí-Figueirense de 2004, um de 2005 como um de 2012, que você vai ver jogos muito truncados e com chances para os dois lados. Tanto na Série B como na Série A do Campeonato Brasileiro. São clubes que têm tradição na primeira divisão. E além do Havaí, o outro grande rival do Figueirense, ou pelo menos responsável por grandes duelos, é o Criciúma, de quem o Figueirense já ganhou três vezes em quatro finais de Campeonato Catarinense. Além disso, a gente pode colocar também nessa barca o Joinville, que em 2014 foi até campeão da Série B, né? Foi uma época que o Joinville ascendeu ali no futebol brasileiro, novamente, e sempre que dá ele faz frente ali no Campeonato Catarinense contra o Figueirense. E o outro clássico mais recente, não sei se eu posso chamar de clássico, o torcedor do Figueirense até coloca aí nos comentários se você acha que esse já é um clássico, Chapecoense-Figueirense. A Chape é um time mais jovem, né? É um time mais novo que esses outros que a gente citou aqui. Mas fato que em 2018, por exemplo, a Chape disputou com o Figueirense a final do Catarinense, o Figueirense saiu campeão, mas a Chapecoense pode até ser considerada um grande rival do Figueirense. Por que não? Comenta aí pra gente saber. E o Murilo falou tantos clássicos que o Figueirense tem e disputa. Pra disputar uns clássicos desses, tem que ter um estádio lindo, né, cara? E eles têm, desde 1960. O Orlando Scarpelli, ele é um dos estádios considerados mais bonitos do Brasil. E ele recebe, lógico, os jogos do Figueirense, mas também já recebeu os jogos da seleção brasileira. Bom, um fato que eu acho que a grande maioria dos torcedores do Figueira deve saber, é que o Orlando Scarpelli era um ex-presidente do clube, que foi lá e doou o terreno do estádio pra se construir o estádio. Além disso, também ele ajudou muito pra construir e fazer melhorias dentro do estádio. Então eu acho que mereceu essa homenagem, né? É até interessante essa história da doação do terreno pro estádio, que o Orlando Scarpelli, na verdade, ele participou de uma... Uma aposta. Uma aposta, é, junto com o atual, na época... Uma promessa, né? Isso, é. Junto com, na época, governador de Santa Catarina, Aderbal Ramos da Silva, que eles decidiram que cada um ia doar um terreno pros dois maiores times da cidade. O Figueirense e o Havaí. O Orlando Scarpelli fez a parte dele. É, ele garantiu. Essa é a mais importante. Falando em fazer a sua parte, tem um cara que fez a sua... fez mais que a sua parte, né, na história do clube, que é o meio atacante Fernandes. Ele fez 108 gols de 99 a 2012. Gol pra caramba. Ele é considerado por muitos o maior ídolo, sim, do clube. Ele fez parte de um grupo ali no início da década de 2000 que deu destaque pro Figueirense, né? Colocou o Figueirense nos holofotes. Isso aqui é mais que o Muricy Ramalho no banco de reserva, como treinador. Ele, inclusive, ajudou o Figueirense a escapar do rebaixamento em 2002. Depois chegaram a contratar o Dorival Júnior, né? Ainda no seu início de carreira de treinador. Bem jovem, né? Bem jovem. Que em 2004 conquistaria o Campeonato Catarinense. Escreveria seu nome ali na história do clube. E já dentro do campo, né? Não ali na beirada do campo, mas dentro do campo, grandes nomes saíram no Figueirense, ou pelo menos ganharam destaque ali no Figueirense, pra brilhar depois, pelo país afora e fora do país também. Um desses nomes foi o do André Santos, que muitos devem conhecer o lateral esquerdo, que jogou no Corinthians. Chegou até no Arsenal, cara. Você tem noção disso. Outro jogador também foi o Chicão, o zagueiro, que também foi parar no Corinthians, foi campeão até mundial e tudo mais. E o outro meio campista... Batedor de falta, né? Batedor de falta, bom. Sim. E o meio campista Cleiton Xavier, que jogou no Figueirense, depois foi jogado no Palmeiras, jogou até na Ucrânia. E também uma boa lembrança, é o do nome do Michel Bastos, que acabou sendo emprestado no Figueirense e explodiu. Indo parar até lá na França. Até na Roma. Até na Roma. Foi apresentado com um cartaz polêmico, lá, zoando a lá, depois se desculpou. É um cara polêmico e começou jogando muito bem mesmo no Figueirense. Outro jogador também que merece uma menção aqui nesse episódio, é numa fase mais madura da sua carreira, é o Edmundo. O animal. O animal que jogou no Brasileirão de 2005, aquele do escândalo. Aliás, esse de 2005, o Edilson Pereira de Carvalho foi envolvido num esquema de corrupção, de manipulação de resultado. Inclusive o árbitro chegou a dizer depois que ele foi meio que brifado, né, orientado a roubar, a manipular o resultado contra o Figueirense. Mas ele falou, mas o Edmundo jogou tanto nessa partida contra o Juventude no Campeonato Brasileiro, fez três gols, que o Edilson falou, meu, não consegui, não consegui manipular o resultado, o Edilson jogou muito. Isso ficou meio que na história, né, do futebol. Com esses nomes em campo e outros tantos desse mesmo calibre, o Figueirense conseguiu chegar nos seus maiores feitos nacionalmente da sua história. Não, a gente não tá esquecendo da Mercosul de 95. Mas se tratando de solo brasileiro, o clube conseguiu ser duas vezes vice-campeão da Série B e conseguiu em 2007 um vice-campeonato da Copa do Brasil, passando por clubes como o Náutico, o Botafogo e só apenas perdendo na final contra o Fluminense por 2x1. Foi quase. Pode não ter sido o título, né, mas foi suficiente pra marcar na história aquela equipe e principalmente o goleiro Wilson, que pegou muito naquele ano. No ano seguinte desse vice-campeonato da Copa do Brasil, o Figueirense conquistam a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Difícil pra caramba, cara. Difícil, um dos torneios mais difíceis do Brasil. Muito clube, muito grupo, regulamento maluco. O Figueirense chegou na final, foi campeão. Sabe o que era o técnico? Rogério Micali. Rogério Micali. Que sabe mexer na base, né, sabe gerenciar a base. Tanto que oito anos depois foi campeão com os meninos nas Olimpíadas. Campeão pela seleção brasileira nas Olimpíadas do Brasil. E é válido lembrar que ele foi campeão na Copa São Paulo Júnior. Sim. O Santos, né, já tinha dois jogadores bem famosos já jogando no clube deles, no time deles. Um era o Ganso e o outro que estava começando a entrar nos jogos. Quem que era, Murilo? O Neymar. Um garoto imado Neymar. Então, não é pra qualquer um, né, vencer uma Copa São Paulo em cima de Ganso e Neymar. Uma conquista. E na Copinha seguinte, o clube não conseguiu defender o seu título, né, mas conseguiu sair da competição com um reforço de peso que foi logo subindo pro time profissional. Quem que era, Murilo? Roberto Firmino, que brilhou depois, anos depois, no Liverpool. Aliás, você deveria estar usando sua camisa no Liverpool, né? O Roberto Firmino, antes dele sair pra Alemanha e depois pro Liverpool, ele conseguiu ficar um pouquinho de tempo no Figueirense, mas já foi suficiente pra ele conseguir ser vice-campeão da Série B em 2010 e conseguir levar o clube até a primeira divisão. E é isso, galera! Esse foi mais um episódio do Fora do Eixo. E se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos. se inscreva no nosso canal, é mais do que importante pra gente. Deixa seu like, faça a maratona aí de Fora do Eixo, emenda um no outro, que a gente tá crescendo graças a vocês. Dá uma passeada nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E a gente se vê na próxima. Valeu, galera! E até a próxima! Tchau! Tchau!